A inspeção é a comunidade de Asukukamia Posto Administrativo Cristo Rei. Chefe de inspeção contador EDTL domingos da Costa Hatetim, atividade de inspeção é o programa Governo Nyang, e o governo foi contratado com a companhia, e o projeto de inspeção é a reinstalação com o contador consumidor de Nyang. A inspeção é, mas em 2018, conseguimos a inspeção para e adelantar, e temos material com o contador. Agora, como contador, estamos fazendo o trabalho de 3.400, começamos a fazer a continuação de inspeção para os clientes, e temos uma ligação ilegal, e nós temos que meteram a trocação, e nós temos que, durante, meteram a linha, e a equipa EDTL mais liga direita e forja a carta. Então, nós temos que controlar o trabalho, e nós temos que trocar o trabalho para meter a ser nejota. E a lei de eletricidade e artigos da Nulurecentolo, a linha A, Tô, F, colhe a conta da contribuição que o consumidor usa na eletricidade e tem que selo. Enquanto o consumidor liga a ilegal, se selo multa para o Estado mínimo do dólar americano a Tostolo Racing, no máximo o Rio de Janeiro no Racing Lima. Felicitas Borges, Lamberto da Silva, Ziamen.